Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Mais um dia de jornada. Tiveram algumas pessoas que talvez imaginassem que hoje não teríamos aí os nossos passos a serem dados. Mas uma jornada, ela se constrói passo a passo. E o domingo, apesar de ser um dia santo para muita gente, um dia de descanso para muita gente, e assim deve ser de fato, para nós, que estamos imbuídos em um grande objetivo, estamos imbuídos em fazer sempre com que as pessoas tenham consciência de muitas e muitas atividades, muitas e muitas possibilidades, e também, por que não dizer cuidados a serem tomados, nós estamos seguindo com os nossos passos da jornada única de mulheres ancoradas na razão e no amor. A Jumara. Nome que vem em homenagem à minha sogra, uma pessoa que eu não canto de falar, que tinha um coração do tamanho do mundo, uma pessoa que era muito querida por tantas e tantas pessoas, uma pessoa que era um grande exemplo. E nós brigávamos pra caramba, viu? E mesmo assim, o meu amor e a minha gratidão por ela é tamanha. E por que eu faço questão de dizer que brigava muito com ela, discutia muito com ela? Porque, de fato, as pessoas que trazem nos conteúdos, que nos trazem razões para viver, que nos trazem motivos para seguir adiante, são aquelas pessoas que normalmente nós criamos em dados momentos alguns pequenos embates. E tudo isso em prol do melhor. O melhor pra nós, o melhor pro outro. E não poderia deixar de ser assim, um momento como esse, dizer que em dados momentos nós precisamos criar embates conosco mesmo. O embate de ser solidário, por exemplo. Em dados momentos pensamos, talvez seja melhor eu guardar pra mim. Mas a gente sabe que a solidariedade é algo importante. E esse evento, ele vem aí a buscar que nós sejamos cada vez mais solidários, que nós tenhamos a possibilidade de ampliar a condição de colaborar com o outro. E pra aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, vocês podem verificar que aí bem no ladinho, bem do ladinho mesmo, tem aí um QR Code. Um QR Code pra muitos, que vai possibilitá-los colaborar, fazer uma doação direta ao GAC. Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Uma instituição extremamente íntegra, extremamente colaborativa ao combate ao câncer. E numa das fases iniciais da vida de muitos, onde a esperança pela vida, onde a busca por viver, ela se faz tamanha. O desejo, então, nem se fala. Então, gostaria muito que vocês tenham a possibilidade, dentro das condições e desejos de cada um, colaborar com essa instituição. Como que você faz? Ou, se você estiver aí assistindo pela televisão, assistindo pelo computador, você pode já printar direto com o seu celular, mirar aí a câmera do seu celular, nesse QR Code e ele vai direcionar você direto pra conta do GAC. Se você estiver com o seu celular, printa essa tela e depois, de alguma forma, você se utilizando aí de qualquer outro recurso, você vai ter a condição também da mesma forma de fazer a doação ao GAC, que é muito importante, gente. Uma outra coisa que eu gostaria de citar aqui, do nosso evento, dessa nossa jornada, é que ela também é uma jornada sustentável. Ao longo de todas essas entrevistas que estão sendo feitas, desses conhecimentos que estão sendo levados a tantas e tantas pessoas, nós recebemos um presente. Nós nos tornamos uma jornada sustentável. A AMA, uma consultoria ambiental, por meio aí da Alexandra Marafigo, ela nos presenteou com a conversão de CO2, de tudo que nós estamos fazendo aqui, em todos esses momentos, que vão seguir até o dia 21, tá? Até o dia 21 do 3, ou seja, temos mais uma semana ainda pela frente, de muitos e muitos conhecimentos a serem possibilitados a nós. E, até lá, nós estaremos fazendo a conversão de CO2 em plantio de árvores. Ou seja, além de buscarmos a solidariedade, ainda estamos colaborando com o meio ambiente. E eu fico extremamente agradecido por isso. Um outro presente que recebemos foi uma das peças da Cirlei Ordones, uma eco-designer. E faço questão de linkar justamente a questão da AMA, por estarmos falando de sustentabilidade. E isso, gente, agora, essa semana, para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, o que podem pegar aí no meu Instagram direto, está lá na minha bio do Instagram, está lá também no YouTube, está lá também no Facebook. Vocês podem estar entrando e participando conosco e nós vamos ter algumas coisas aí que vão surgir ao longo da semana com relação a essa peça. Mas, hoje, é um momento muito especial para nós. Hoje, nós vamos receber a Renata Donofrio. A Renata Donofrio, ela é, talvez, um grande exemplo para nós e uma pessoa que vai poder nos falar exatamente o que é a questão de buscarmos a solidariedade para com o outro, buscarmos apontar caminhos para persistirmos ao enfrentamento do câncer. Não tenho muito o que falar agora, se não convidá-la para vir aqui falar com a gente, convidar ela para nos explicar o que significa para ela essa história do meu câncer por um tris. Renata, você está por aí? Vamos bater um papo, vamos? Oi, César. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Quero muito... ...que essa nossa conversa seja esclarecedora para muita gente, que essa nossa conversa seja, talvez, o ponto-chave aí para algumas pessoas compreenderem a importância de se cuidar e como fazer isso. Mas, primeiro, antes de qualquer coisa, se apresenta para a gente. Quem é a Renata? Ah, Renata, como eu posso dizer, né? Hoje, sou mãe de duas crianças, estou lutando contra o câncer há três, quatro anos, e uma pessoa que, assim, que ama muito a vida, que tem uma vontade enorme de viver e que fala para todo mundo que quem vai passar rasteira no câncer sou eu. Boa! É importante isso, né? Essa sua fala, né? Vou passar uma rasteira no câncer. Sim. Diz pra mim. Eu quero já começar matando uma dúvida. Por que que, no seu perfil do Instagram, por que que, nas suas falas, você coloca isso do meu câncer por um triz? Porque, assim, César, na verdade, desde quando eu descobri o câncer, eu não me sinto uma pessoa doente. Eu falo para todo mundo que o câncer, ele não nasceu comigo. Então, eu vejo, assim, ele como uma fase da minha vida. Então, uma fase que vai passar. Então, eu sei que ele está por um triz. Eu estou fazendo o tratamento, eu sigo o tratamento, né, convencional. Mas, eu sei que daqui a pouco ele vai sumir. Então, eu tenho a convicção que ele está por um triz. Não sei há quanto tempo. Pode levar mais alguns anos, né? Como estou tratando ele desde 2018. Então, pode demorar mais alguns anos, pode demorar mais alguns meses, não sei. Mas, eu tenho a convicção que ele está por um triz. Então, por isso que eu tenho hoje o Instagram como meu câncer por um triz. é mais por isso mesmo. Caramba, que coisa maravilhosa de ouvir e saber. Você disse que tem um câncer desde 2018. Sim. Como que foi isso? Conta pra gente aí. Primeiro, como era a tua vida antes do câncer e o que ele provocou em você? É, então, assim, antes eu tinha uma vida, né, supostamente normal, né? Minha família, meus filhos, marido, casa. Trabalhava como autônoma, né? Como vendedora autônoma. E, uma certa vez, eu senti uma dor no abdômen. Fui ao médico, o médico falou pra mim, que foi ao ginecologista, ele falou que aquilo pra mim era gases. Fiz um exame de... um exame transvaginal e o médico falou que eu não tinha nada. O médico que fez o exame transvaginal. Voltei no ginecologista, o ginecologista bateu na tecla que aquilo era gases. Passado uns dois, três meses, eu senti uma dor muito aguda no abdômen. E, naquela... você sente dor, você aperta, a hora que eu apertei, eu senti um caroço. Aí, na hora, eu chamei meu marido. Eu falei assim, amor, olha isso no meu abdômen. Eu deitei, aquele caroço meio que saltou, assim. Aí, ele pegou e falou assim, marca Dr. Márcio pra amanhã. Porque o Dr. Márcio é o meu obstetra, né? A princípio, eu fui no médico do convênio. Aí, ele marca o Dr. Márcio. Peguei, liguei, marquei o Dr. Márcio. Quando eu cheguei lá, o Dr. Márcio pegou, fui me examinar, ele parou na hora de fazer o ultrassom e falou, você vai continuar o ultrassom com a Magda, né? Que é a irmã dele que faz ultrassom. Aí, peguei, fui na Dra. Márcio e a doutora Magda. Quando ela foi fazer o ultrassom, eu já estava com um tumor no ovário de ramas. Aí, ela pegou, já conversou com o Dr. Márcio, tudo. Aí, eu peguei, ele falou, Renata, é um tumor, você vai ter que procurar um médico, né? Um oncologista pra fazer uma cirurgia, que não sei o quê. Aí, eu fui, por indicações, fui num médico em São José. E aí, no trâmite do convênio, demorou uns dois, três meses pra fazer a cirurgia. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu já estava com um tumor de um quilo e quatrocentos. A minha barriga é como se fosse uma barriga de uma grávida de seis meses, mais ou menos. Aí, fiz a cirurgia, tudo, em 2018. No começo de 2019, apareceu um outro tumor no reto peritônio. Fiz a segunda cirurgia. aí, já comecei a fazer a quimioterapia em 2019. Em junho de 2019. Aí, apareceu metástase. Aí, em 2019, fiz a primeira, o primeiro protocolo de quimioterapia. 2020, o segundo protocolo de quimioterapia. e agora, um mês atrás, mais ou menos, eu comecei o terceiro protocolo de quimioterapia. Um pequeno caroço? Um pequeno caroço. Gases? O que que eu posso dizer, né? Vamos começar aí. Tentar, tentar diluir isso, tentar entender. É. Você julga que o primeiro exame foi errôneo? Sim. E aí, de repente, agravou uma situação? Eu julgo porque eu acho que, assim, o médico que fez o transvaginal em mim, ele foi um médico e eu acho que ele poderia, pela minha queixa, ele poderia ter demorado um pouco mais no exame. E ele levou, assim, acho que nem dois minutos. Ele pôs o aparelho dentro de mim, ele simplesmente fez assim, esse ovário não tem nada, o útero não tem nada, esse ovário não tem nada, tirou o aparelho, acabou o exame. E o ginecologista, voltei, reclamando de dor e ele falando, não, não tem nada, é gases. Então, eu acho que esse primeiro, esse primeiro diagnóstico foi errado. eu acho que deveriam sim ter, como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, tem investigado melhor. Ter tido uma atenção maior aí com a situação. e não houve. Então, eu acho que se tivesse, tanto é que a primeira cirurgia que eu fiz, eu tenho uma cicatriz que ela sobe para cima do umbigo uns três, quatro dedos. Então, para cima do umbigo três, quatro dedos, ela desce o umbigo e vai até a minha virilha, um tanto assim da virilha. Tem mais de um palmo de cicatriz. Algo que talvez pudesse ter sido dado. Sim, o cirurgião falou para mim que se fosse no começo, ele não teria feito uma cirurgia tão invasiva. Ele teria feito uma cirurgia que ele poderia ter tirado todo o órgão reprodutor pela vagina e não ter aberto minha barriga. Entendeu? Então, seria uma cirurgia que eu iria operar num dia e no dia seguinte eu já estaria em casa. E seria tudo muito no começo, sabe? Esse tumor poderia ter sido tirado ainda quando ele ainda era benigno. Então, assim, eu acho, sim, que houve um erro médico desse primeiro médico. E aí, depois disso, surgiu um outro, não entendi. É, aí surgiu um outro, na verdade, os dois tumores que eu tive, ele foi no peritono, né, que é a membrana que protege os órgãos. O primeiro, porém, ter sido muito grande, ele saiu do peritono e foi para cima do ovário. então, a princípio, os médicos achavam que era um tumor de ovário. Mas, aí, depois descobriram que não, que ele saiu do peritono. Aí, um pouquinho que ficou ali, apareceu mais um tumorzinho bem pequeno, o médico já tirou também, né, na segunda cirurgia. Caramba, hein? Que condição a qual a falta de um cuidado, a falta de, talvez, uma investigação um pouco maior acabou por provocar, né? É. Não sou eu aqui a pessoa que vai julgar ou apontar certo ou errado, né? Porque, muitas vezes, a gente acaba tendo que também compreender o lado do médico. Em diversos momentos, ele passa por situações ali de extrema pressão, passa por situações em que até acaba não tendo condições de fazer grandes investigações, né? Sim. Não sou eu aqui que posso apontar se está certo ou está errado, mas, eu diria que a grande felicidade é estar falando com você aqui, que você passou por tudo isso e ainda com esse sorriso maravilhoso aqui para nos trazer de lição de que muitas e muitas das nossas dificuldades ou enfrentamentos, eles acabam por nos fortalecer, né? E aí, eu quero voltar naquela pergunta que eu fiz da Renata antes de antes e da Renata de agora. O que a gente pode dizer que mudou de fato? O que isso trouxe de lição para você ou te trouxe de visão diferente a respeito da vida, né? É, então, é difícil, né, a gente falar, eu falar de mim mesma, né? Mas, assim, eu posso ver, assim, pelo lado que podemos dizer assim, né, tem o antes câncer e o pós-câncer, né? Hoje eu me vejo assim, uma pessoa que como eu posso? Ah, é difícil, César, é uma pergunta difícil. Assim, eu tenho uma vontade a mais de viver hoje, sabe? Eu dou, hoje eu dou valor a pequenas coisas, sabe? Eu dou valor a pequenos sinais eu aprendi a ter mais fé, eu aprendi a ser mais generosa, mais caridosa, não que eu não fosse antes, sabe? Eu sempre procurei ajudar o próximo, sempre procurei, sabe, prestar atenção no próximo, mas hoje, hoje, assim, hoje eu tenho, hoje eu dou uma atenção a mais, para ajudar o próximo, para ver que o próximo está com algum sofrimento e eu, sabe, eu estar ali do lado falando, olha, não é assim, sabe, isso vai passar, é só uma fase, porque eu vejo porque eu vejo que na minha vida isso é só uma fase, é uma fase que eu estou passando, é uma fase que eu tenho que passar, então eu vejo assim, no sofrimento do próximo, na tristeza do próximo, que é uma fase, então eu vejo que eu aprendi a ser uma pessoa que gosta realmente de ajudar quem está ali, sabe, tanto é que teve uma vez que eu estava saindo da clínica onde eu faço a quimioterapia, e eu saí da clínica, atravessei a rua, aí tinha um senhor assim, na calçada, aí esse senhor virou para mim e pegou e falou assim, filha, me dá um prato de comida, aí eu olhei e falei assim, agora eu não tenho nada, e atravessei a rua, nessa que eu atravessei a rua, eu parei assim, na frente do carro, aí eu falei assim, não, me pediu um prato de comida, e na outra esquina da clínica tem um restaurante que vem de Marmitex, aí eu voltei, aí eu peguei e falei para esse senhor, faz quantos dias que o senhor não come? Aí ele falou assim, filha, fazem dois dias que eu não como, aí ele falou assim, eu só quero um prato de arroz e feijão, aí eu peguei e falei assim, não, espera aí que eu vou dar um jeito, aí eu falei, o que que 13, 13, 15 reais vai me deixar mais rico ou mais pobre, né, aí eu fui lá no restaurante e pedi um Marmitex, aí a moça pegou e falou assim, você vai levar? Eu falei assim, não, é para entregar para aquele senhor que está do outro lado da rua, aí ela pegou e falou assim, ah, então tá, a gente faz aqui e leva para ele, aí eu falei, tudo bem, aí quando eu voltei eu falei para ele, eu falei assim, olha, eles falaram que vão trazer para o senhor aqui, e eu pedi uma galinhada, tudo bem, ele falou assim, minha filha, eu queria um prato de arroz e feijão, não precisava nem ter mistura, aí eu peguei e falei, não, então hoje o senhor vai comer uma galinhada e vai comer bem, falei para ele. Então, assim, não que eu nunca tivesse feito isso, já fiz sim, mas antes eu fazia de uma forma diferente, sabe, vamos supor assim, entre aspas, que fazia na obrigação, e hoje eu faço com o coração. Que bacana isso, que, assim, é emocionante isso, né, e a sua fala final de fazer não por obrigação, mas sim de coração, é algo que deveríamos fazer mais vezes, né? Sim, muito mais vezes, muito. Então, vamos lá, né? Você, então, me disse que não que fosse uma pessoa antes e uma pessoa depois, porque são a mesma pessoa, né? Sim, se mantém a mesma, mas as suas atitudes, o seu pensar, a condição de vida, como você citou, hoje você se atenta a pequenos sinais. Sim. Muitas e muitas vezes, só se algo nos grita de fato aos ouvidos, se algo grandioso se põe à nossa frente, é que nós acabamos por prestar atenção. E você me disse que agora, em função disso, você está se atentando a pequenos detalhes, a pequenas coisas. Sim. tenta ilustrar uma pequena coisa que hoje para você é importante e que antes passava desapercebida? Ai, olha, hoje, assim, não sei se eu conseguiria te falar, César, assim, não me venha à memória algo assim que possa ter acontecido. Pode ser aqui no meio da conversa... Do seu dia-a-dia. Do meu dia-a-dia? Não sei, o pequeno gesto do carinho dos meus filhos, que antes, naquela correria, mãe, tia, má, tá bom. Sabe? Você limpando a casa, fazendo comida, mãe, tia, mãe, me dá um beijão daqui a pouco, tá bom. Hoje não, mãe, te amo, filho, também te amo. Sabe? Vou dar um beijo. Tem aquele momento de estresse com o filho, mais... Mas é assim, eu acho que seria isso. Sabe? Pequenas coisinhas, assim, que a gente acaba dando um pouquinho, dando mais valor. Às vezes, até alguns... Assim, é igual falo, depois do câncer, eu sempre fui católica, mas assim, era aquela católica, não praticante. A maioria da população, quem é católica, é, né? E assim, depois do câncer, eu comecei a ir a mais à igreja. E... E assim, às vezes, até alguns sinais mesmo, alguns sinais, assim, que Deus mesmo me dá, e antes eu não prestava atenção. Entendeu? E hoje, assim, hoje, eu vejo, assim, em alguma coisa que acontece na minha vida, igual esse senhor que odeia o prato de comida, a minha avó, mãe da minha mãe, ela sempre falava que Deus, ele... ele estava no mendigo que ia bater na tua porta de pedir a comida. entendeu? Então, é assim, acho que são pequenos sinais, sabe? Uma vez, eu estava aqui em casa, minha filha, mãe, mãe, vem aqui, que tem um homem aqui no fundo, né? No quintal do fundo de casa. E ela estava brincando com a Barbie, com quem, eu achei que fosse o quem da Barbie, né? Ah, tá bom, depois eu vou. Mãe, vem aqui, mãe, tem um homem aqui no fundo, o que é aquela luz naquele homem? Aí, eu peguei, falei, aquela luz? Aí, eu e meu marido, já ficou, né? Vamos lá ver. Chegamos lá, ela ali, mãe, ali, no meio da bananeira da vizinha. O que é aquele homem, aquela mulher ali? A gente olhava, a gente não via. Mas, o que é aquela luz, mãe? O que é aquela luz naquele homem, naquela mulher? Então, assim, não sei, hoje, assim, e, assim, quando ela entrou no meu quarto, ela viu a imagem de Nossa Senhora, a área de Fátima, que eu tenho, e a imagem de São Peregrino. São Peregrino, ele é o santo da oncologia. Aí, ela olhou, ela falou assim, mãe, a mulher que estava lá fora é igual essa aqui. E o homem é igual esse, até, ele tinha se machucado na perna, mãe. Isso, assim, uma criança de cinco anos. Na época, acho que ela tinha quatro. Acho que ela estava com quatro anos, ainda. Então, assim, eu não vi, meu marido não viu, mas, não sei. Entendeu? Não sei, o que foi? Ela viu. Ela viu alguém. E ela falava que tinha uma luz muito forte em volta. e eu não sei. A minha filha, uma vez, nós, quando descobriu o câncer, meu marido, ele fez uma promessa de ir para a Aparecida, né? E, uma vez, nós, na rampa, passou para ver a Santa, a minha filha, ela estava com três anos, ela, 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 ajoelhou. E começou a subir a rampa da Santa, ajoelhada. Aí, até meu marido falou assim, filha, levanta. Eu falei, não, deixa ela, ela quer. E eu olhei para o lado, para ver se alguém estava ajoelhado, ela poderia estar copiando alguém. E, no momento, não tinha ninguém ajoelhado. Ela foi ajoelhada do começo da rampa, até a frente da Santa. E fazia, acho que, uns, quatro, uns três, quatro meses, que eu estava, eu tinha feito a segunda cirurgia. E eu não podia pegar peso ainda. E chegou na frente da Santa, ela pegou e falou assim, mãe, me pega no colo. Aí, eu falei, Nossa Senhora me proteja. Peguei no colo. Aí, ela olhou para a Nossa Senhora, e falou assim, mãe, a mamãe do céu é bonita, né? Eu falei, sim, é, filha. Aí, ela pegou e desceu do colo, e desceu a rampa correndo. E, assim, antes dela levantar para pedir colo para mim, ela pôs a mão na minha barriga, minha filha. Falou assim, vai sarar a barriga da mamãe, ela falou. E levantou, pediu o colo, e saiu correndo. Então, assim, são, não sei se são os sinais, eu, para mim, são os sinais que Deus, sabe, está ali, falando, ó, você tem o seu, seu caminho, sabe? Você tem, você tem a sua, é, a sua trajetória, mas vai que vai chegar no fim. Entendeu? Então, assim, é o que eu acredito, sabe? É o que eu acredito, sabe? Tem pessoas que podem não acreditar, tudo, mas, é o que eu acredito, é o que eu vivencio, né? No momento. Uau! de fato, eu também acredito muito no poder divino, no poder de Deus, acredito que temos, sempre que, que nos curvar alguém maior, né? E a única pessoa maior que nós é, de fato, né? O Deus Supremo. Sim. E a sua mãe, a nossa mãe, né? Maria, com certeza, é realmente como a sua filha disse, né? Linda, né? Linda. E isso, me faz pensar o seguinte, você disse que, a sua fé aumentou. Sim. O quanto você acredita que, uma pessoa, com câncer, né? Uma pessoa que tenha tido câncer, uma pessoa que esteja com o câncer, que esteja no tratamento do câncer, que a fé a ajuda, que o acreditar que, como você disse, né? Eu estou com câncer, eu não nasci com ele, e ele está por um tris. o quanto isso faz com que a pessoa, ela se mantenha disposta a seguir adiante, né? A vencer essa barreira, esse obstáculo, essa dificuldade, essa... Nossa, eu já li, assim, eu já li vários artigos, que, de pessoas, que, foi feito até um estudo, que pessoas com fé e pessoas sem fé, né? Vamos dizer assim, as pessoas que acreditavam, que rezavam, que tinha pessoas orando por ela, pessoas pedindo por ela, a... a cura, houve uma porcentagem maior de cura do que aquelas pessoas, não que aquelas pessoas que não acreditassem, não tivessem, não tivesse cura, houve sim, mas as pessoas com fé, e as pessoas que não acreditavam, com fé, a porcentagem foi maior, sabe? E... e é igual uma vez eu escutei, que a... a oração, ela... ela passa todas as fronteiras. É... uma vez me falaram que... escutaram alguém... rezando por mim... em outra cidade. não sei quem, não sei como, mas... estavam pedindo por mim em outra cidade. Então, assim... eu acredito, sim, sabe? Que a fé, ela... é o famoso ditado, né? A fé move montanhas, né? Então, eu acredito que... que a fé... ela... ela ajuda. Ela ajuda... a pessoa ficar mais calma, a pessoa ter mais vontade, porque, assim, eu... essa quimioterapia que eu estou fazendo hoje, é uma quimioterapia, assim, de efeitos mais grandos. Os dois outros protocolos que eu fiz anteriores, foram quimioterapias que acabaram comigo, sabe? Mas, assim, mesmo eu... na cabada... com tudo, com todos os efeitos, eu estava ali firme e forte. Porque, muitas vezes, quando, assim, eu via que o meu corpo não estava mais suportando os efeitos da quimioterapia, eu parava, respirava e rezava. Então, assim, eu já cheguei a rezar muito durante um protocolo de quimioterapia. Eu lembro que, uma vez, meu marido até tira sarro de mim, porque, uma vez, eu estava com uma... eu não lembro se foi feito de diarreia ou constipação, não lembro. Só sei que eu estava assim que eu não estava, eu via que o meu corpo estava no limite. Aí, eu cheguei e falei assim, minha Nossa Senhora, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais esses efeitos, minha mãe. Eu preciso de um descanso. Eu preciso que o meu corpo descanse. E, assim, naquele momento de... de não estar aguentando mais, eu fiz esse pedido. E foi assim... eu fiz esse pedido, assim, num domingo, ia ter que fazer a quimioterapia na quarta-feira. Quando eu cheguei a fazer a quimioterapia na quarta-feira, a médica não deixou eu fazer a quimioterapia. Porque meu coração estava, assim, a 170 batimentos cardíacos. A minha médica falou, não, você não vai fazer a quimioterapia, você vai para o hospital para ver o que é isso. Então, assim, o tempo de eu ir para o hospital, procurar cardiologista, fazer eco, fazer doper, fazer tudo o que tinha que fazer para ver o porquê o coração estava acelerado, foi um prazo de umas três semanas. Então, eu tive de descanso aquelas três semanas. Aí, meu marido fala, você pediu, mas você não pediu direito. A Nossa Senhora te atendeu, mas não era para acelerar seu coração. Você não tem problema. Pelo menos eu tive três semanas de descanso. Então, assim, Então, eu estou sempre assim, sabe? Mesmo no pior efeito que a quimioterapia possa me dar, eu estou ali, eu estou rezando, eu estou pedindo, sabe? Eu não posso ir à igreja por causa da pandemia, mas eu estou acompanhando via YouTube, Facebook, sabe? Quando eu não consigo acompanhar uma missa, me pegam num terço, ou mesmo antes de dormir faça a minha oração, sabe? E assim, o que eu falo para todo mundo, eu nunca perguntei a Deus o porquê. Pelo contrário, eu sempre agradeci a Deus pela minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu acordar, por Ele deixar eu cuidar dos meus filhos, por Ele deixar eu estar ao lado do meu esposo. Então, assim, agora, tem pessoas que ficam, meu Deus, mas por que comigo? Então, isso sim, eu nunca questionei. Sabe? É comigo? Uma vez, o meu médico perguntou para mim, se você pudesse, o médico que eu tive, que eu tive que trocar de médico, ele perguntou para mim, se você pudesse passar o seu câncer para quem, para quem você passaria? Eu falei, para ninguém, o câncer é meu. É meu. Não, não, não meu, né? Ele está aqui, eu falo que ele está aqui de xereta, que está na hora dele vazar. Mas, é meu, está aqui dentro. Eu tenho, sou eu que tenho que passar, eu que tenho que mandar ele embora, e eu não tenho que pensar em dar ele para ninguém. Então, então, assim, acho que que a fé nessas pequenas coisas, assim, ela acaba ajudando. Pelo menos para mim, sempre me deu um conforto muito grande, sempre me ajudou muito, sabe, em momentos que, nos piores momentos da quimioterapia. Então, eu acho que ajuda, sim. Eu acho que ajuda muito. Legal. eu também acredito nisso. Você disse que a quimioterapia, ela, em dados momentos, ela te devastava, né? Ela te trazia aí uma condição que é ruim. Como é que é esse processo de quimioterapia? Eu acho que é legal da gente citar, você já citou o começo, né? Foi feito um exame e esse exame te levou a um protocolo, né? Você citou, você já passou por dois protocolos diferentes, né? Um mais agressivo e um mais brando. Não, eu estou no terceiro protocolo. Foram dois protocolos bem agressivos e esse terceiro protocolo que eu estou fazendo hoje é o mais grande. Sim, então, mas é isso que eu quis dizer. Dois protocolos, um mais agressivo e um mais brando. Dois que foram agressivos, né? E esse um pouco mais brando hoje. Como é que é isso? Como é que assim, ah, uma pessoa que hoje vai fazer um exame descobre que tem câncer. O médico que faz o encaminhamento ou é você que tem que buscar? Vamos tentar esclarecer porque é bacana, porque assim, ah, eu estou com gripe. aí hoje, né? Pensando o nosso momento hoje, eu estou com gripe. Eu vou ao médico porque eu estou desconfiado de uma outra coisa. E aí o médico passa um protocolo a ser seguido. O próprio médico hoje passa um determinado protocolo ou o médico te indica, né? O que fazer. Como é que é a questão do câncer? Só para que a gente tenha aí, porque são várias as pessoas que estão nos vendo ou que nos verão e às vezes se depara com eu não sei como é que é, eu não, né? Não tenho ideia. É, foi, assim, o meu, no caso, como foi câncer de, a princípio seria um câncer de ovário, foi encaminhamento do ginecologista para o cirurgião oncológico, né? Fiz a cirurgia, foi feito a biópsia, né? Desse tumor, aí foi descoberto que esse tumor seria, era um tumor maligno, o cirurgião oncológico me encaminhou para o cirurgião clínico. Quem resolve o protocolo a ser seguido é o cirurgião clínico. Mas, assim, mesmo o cirurgião clínico, ele definindo o protocolo dessa pessoa, há uma conversa entre médico e paciente. Entendeu? Tanto é que, assim, o ano passado, quando estava começando aquela pandemia, que ninguém sabia nada, que estava aquela bagunça toda, em março o meu médico falou, Renata, você vai começar, você vai começar um novo protocolo. Mas, nós vamos ter que ver qual o protocolo vai ser, porque o meu médico, eu faço a quimioterapia numa clínica aqui em Caraguá. Então, é 15 minutos da minha casa. E ele falou, ele falou assim, provavelmente o seu protocolo vai ter que ser cinco dias de quimioterapia, né, seguidos, e você vai parar 15 dias. mas só que para eu fazer esses cinco dias, eu teria que estar indo todo dia para Jacareí, porque aí só faz na clínica lá em Jacareí. Aí ele pegou e falou assim, mas a gente tem que ver, Renata, porque você tem as suas crianças pequenas que não estão indo para a escola por conta da pandemia, a gente tem que ver que está a pandemia de você, de você ter que se deslocar, ele falou, então, ele falou assim, eu vou ter que ver isso, ele falou, eu vou ter que rever esse seu protocolo. Então, assim, eles te dão, sim, um protocolo, mas os médicos também pensam na vida da pessoa. Lógico, se fosse o único protocolo que eu tivesse que seguir, que não tivesse outro, era aquele, aquele, aquele que seria, não teria, sabe, não teria o que pensar. mas, felizmente, eu tenho outros protocolos que eu posso seguir antes de fazer esse, que teria que estar me deslocando cinco dias para Jacareí. Aí, o médico acabou mudando, acabou sendo um protocolo que eu faço, eu fazia, né, uma semana, fazia uma quarta-feira, aí, na semana que vem, a outra quarta-feira, e parava uma quarta-feira. Então, eu fazia praticamente duas quarta-feiras, fazia duas quarta-feiras seguidas e parava uma. Então, assim, é tudo conversado entre médico e paciente. Aí, o médico, ele vai te passar, ó, aí ele vai te falar, sabe, ó, o protocolo é esse, durante o protocolo vai acontecer isso, isso e isso, que, que esses protocolos caem muito a imunidade da gente, então, pode ser que, é, você pegue uma febre, é, uma infecção, então, assim, tudo pra gente é mais perigoso durante um processo de quimioterapia, né, porque a gente fica com a imunidade lá no pé, o meu médico, ele costumava falar que, assim, quando você faz quimioterapia, as células cancerígenas tomam porrada, mas quem tá perto vai tomar tapa, porque sobra pra todo mundo aqui dentro, não importa se você tá, se a célula tá saudável ou não, se ela vai tentar fugir ou não, ela vai ser pega, então, assim, é, é muito mais complicado pra gente, mas, sabe, existem, é, existem, assim, não que todo mundo vai ter infecção, eu nunca tive, sabe, eu sempre me cuidei, pensando nisso, né, nessa questão de, você não teve infecção, mas tem algumas pessoas que tem, é, envolve alguns outros cuidados, né, é claro, tomar cuidado pra não se machucar, porque a imunidade fica baixa, é, tomar cuidado com temperaturas, oscilações de temperatura, pra não correr o risco de uma gripe ou coisas assim do tipo, mas e a alimentação, muda alguma coisa, é, os hábitos, os hábitos diários, né, o dormir, comer, tudo, tem alguma alteração? Como é que é isso? Tem, César, assim, a alimentação, ela é a base de tudo, alimentação e água, você, se a gente tem que tomar dois litros de água no dia, quem faz quimioterapia toma quatro, porque a água, ela ajuda a aumentar o sistema imunológico, ela ajuda as células da medula a produzirem mais anticorpos e a alimentação também, e assim, essa, esse protocolo que eu faço hoje não me deixa com gosto ruim na boca, então, eu consigo comer normal, é, os outros dois protocolos que eu fiz anteriores, ah, desculpa, o cachorro tá ratinho, os outros dois protocolos anteriores, a minha boca ficava com gosto muito ruim, pra você ter uma noção, tinha dia que eu não conseguia comer carne, a carne, pra mim, tinha gosto de ferro, tinha dia que eu, eu punha uma garfada na boca, dava duas mastigadas e engolia com um copo de água, comida, mas eu sabia que eu tinha que comer, porque se eu não comesse, eu ia ficar fraca e eu poderia ter uma infecção, eu poderia ficar doente, então, assim, por pior gosto que eu sentisse, por pior cheiro que eu sentisse da comida, eu falo que tinha dia que eu pedia perdão pra Deus porque eu tinha nojo da comida que tava no meu prato, eu parava na frente daquele prato de comida, eu punha a mão, assim, eu falava, meu Deus, me perdoa, que nojo dessa comida, mas eu falava, não, eu tenho que comer, nem que eu não conseguisse, já punha tudo de pouquinho, né, porque eu já não conseguia comer, eu falava, nem que eu deixe um pouquinho ainda, desse pouquinho eu ainda deixo um pouquinho, mas eu tenho que comer, então, assim, ah, hoje eu vou tentar fazer uma uma batata doce chips no forno, era aquilo que eu conseguia comer, então faz batata doce chips no forno, teve semana que eu consegui só comer açaí, eu conseguia achar umas barras de açaí sem açúcar, eu batia lá com fruta, e era aquilo que eu conseguia comer, eu falava assim, então é isso que eu vou comer porque açaí tem gordura, tem vitamina, tem açúcar da fruta, e é o que vai me mandar de pé, então, assim, eu nunca deixei de comer, exercício físico também, porque a gente fica com o corpo mais, a gente tem mais fadiga, então exercício físico ajuda nessa questão, a água, às vezes não conseguia tomar água pura, porque às vezes a água ficava com gosto adocicado, até a água ficava ruim, aí eu pingava umas gotinhas de limão na água com uma folhinha de hortelã, com uma rodelinha de abacaxi, ia saborizando a água para tomar água, então, assim, a alimentação, não se machucar, não fazer a unha, vai fazer alguma comida, tomar cuidado com o corte, porque menor que for o corte, pode dar uma infecção, eu estava conversando com uma colega, ela falou assim, gente, antes eu nunca tive alergia a pernilongo, agora um pernilongo, se ele passar perto de mim, aquela picadinha já vira um vermelhão na minha perna, entendeu? Então, assim, aí tem todo esse cuidado, e assim, quando eu estou fazendo a quimioterapia, eu tenho muito cuidado em relação a tanto produtos de higiene, sabe, eu procuro comprar um produto de higiene que não tenha tanto corante, tanto alumínio, tanto parabenos, procuro comprar o mais natural possível, tem uma amiga minha de Ubatuba que faz produtos naturais, eu compro repelente natural dela de citronela, com óleo de mameleuca, sabe, para não precisar ficar comprando, igual eu falo, a gente já, vamos para a quimioterapia, a gente já recebe uma carga gigantesca, né, de droga que sei lá quanto tempo demora para sair do organismo, então, por que que eu vou passar mais um monte de produtos que vai fazer mal também, que vai juntar com essa quimioterapia para estragar com tudo? Então, assim, então tem os cuidados que a gente tem que tomar, sabe, tem nossas vias aéreas, boca, pele, fica muito mais seco, então a gente tem que estar hidratando também com água, com sorinho, com esses aparelhinhos que soltam vapor no ar, então, há um cuidado grande e alimentação, né, que a gente tem que tirar aquela gordura, aquela fritura, tem que ser uma alimentação mais natural, sem muita coisa de pacote, né, abrir menos pacote para comer e isso ajuda muito na imunidade, eu acho que é isso, sabe, uma alimentação mais saudável que ajuda a imunidade aumentar, que não vai te dar tanto problema, eu acho que seria isso. Você acredita que as pessoas de forma geral, né, a gente sabe aí, pelo que você apontou, né, produtos mais naturais, uma alimentação mais saudável, você acredita que as pessoas que tenham menores condições financeiras, que tenham, vamos lá, sejam mais humildes, né, acabam tendo aí um período, né, se acabam tendo, né, contraindo câncer, se acabam tendo que fazer todo esse tipo de tratamento, elas têm mais dificuldades? Eu acho que sim. Uma vez eu estava conversando, eu falei que pra mim câncer é a doença de rico, porque, sabe, uma pessoa que não tem condições de estar comprando um peixe, sabe, porque os médicos falam, tira o, come uma vez por semana 300 gramas de carne vermelha, não come embutido, não come salsicha, não come isso, não come aquilo, sabe, tem pessoas que não têm condições de comprar um peixe, de comprar um frango, vai comprar uma salsicha, vai comprar uma calabresa que é mais barato, que vai acabar rendendo mais, então eu acho sim, sabe, eu conheci pessoas que, antes de eu ter o câncer, eu conheci pessoas que que não tinha, durante o câncer, o colega, a amiga tinha que levar comida pra casa dessa, a cunhada tinha que levar comida pra casa dessa pessoa, pra essa pessoa poder se alimentar, porque essa pessoa não tinha condições de comprar, entendeu? E assim, e a gente, quando a gente tá fazendo a quimioterapia, já é um automático, a gente não conseguir comer um, uma carne frita, sabe, sei lá, uma, um bife milanesa, ou um pastel frito direto no óleo, sabe, porque, quando cai no estômago, já cai assim, porque o estômago fica muito sensível, entendeu? E às vezes, uma, às vezes, uma pessoa que tem uma condição financeira não tão boa, que infelizmente depende de um NSS, não vou falar assim, que eu não recebo, eu recebo do NSS, eu tô, eu tô, encostada pela NSS, mas não que eu dependa dele, entendeu? Eu recebo, é, eu recebo, porque eu, eu paguei muitos anos no meu NSS, eu sempre paguei, eu nunca deixei de pagar, mesmo não trabalhando, eu, eu pagava como autônoma, não trabalhando entre aspas, né, porque eu trabalhava como autônoma, eu pagava, eu pago o meu MEI, entendeu? Eu pago o meu MEI até hoje, e tem pessoas que não, quando descobrem o câncer, além de demorar muito para receber o benefício, ainda recebe um salário mínimo, que ela tem que ter, ela tem que sustentar ela, e mais a família toda. E hoje, bastante interessante que você citou, né, a questão do benefício, você foi amparada, né, pelo INSS, você disse aí, mas, alguém te esclareceu, ou antes, né, você tinha algum conhecimento de que uma pessoa que adquire câncer, ela tem, é, possibilidade de ter alguns benefícios do governo, algumas condições, né, algo que talvez as pessoas não saibam, e é bacana de falar aqui, não sei se era seu caso, mas, uma pessoa que tem câncer, e ela tem um financiamento imobiliário, né, junto à Caixa Federal, ou junto a qualquer outro banco, né, uma das questões é que a pessoa portadora de câncer, ela acaba tendo o direito de, do imóvel, né, existe um seguro para isso, que é feito, né, para isso, e a pessoa acaba deixando de pagar as prestações, né, o seu imóvel ali é quitado, tem toda uma condição que se estabelece por ser um benefício, né, um benefício de governo, né, e essa questão do INSS, como você disse, né, é bastante importante, será que as pessoas sabem disso, na sua opinião, né, como é que é isso para você? Olha, na minha opinião, acho que tem muita gente que não sabe, assim, eu vou falar para você que eu sabia, porque, assim, é, o meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia trabalhista, então, eu trabalhei muitos anos com essa advogada trabalhista, já trabalhei, trabalhei com essa advogada trabalhista, depois eu trabalhei com o falecido Silvio Ferreira, que também era advogado, trabalhei na OAB por quase dois anos, sim, a minha mãe trabalhou com advogado, tenho primas advogadas, tenho pais de, os pais da minha melhor amiga são advogados, então, assim, eu tinha um conhecimento que eu poderia, assim, sabe, ter esse benefício como auxílio-doença, e foi também por orientação orientação do contador que faz o imposto de renda do meu marido, que também me deu essa orientação, mas, mas eu acredito que tem pessoas que não, que não saibam, tem pessoas, porque eu acho, assim, que tem pessoas que mesmo durante o processo de quimioterapia, as pessoas continuam trabalhando, sabe, fica um, dois dias em casa para dar uma recuperada e volta para trabalhar, mesmo não se aguentando, então, então, acho assim, acho que tem pessoas que não sabem que tem esse direito em relação ao INSS, e, assim, e eu sempre fui muito bem assistida pelo INSS, sabe, por, eu falo que, por pior que seja o INSS, que tem pessoas que falam, nossa, foi tantos anos que eu estou e não consigo, não sei o que, eu falo, gente, eu não sei, eu não sei o que acontece, porque eu sempre fui muito bem assistida, desde o começo do meu tratamento, eu dei entrada e nunca tive problemas em relação a isso. Então, fica, né, de alerta aqui para todos, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão vendo aqui um bate-papo esclarecedor, né, porque a pessoa que tem câncer, a pessoa que já tem o diagnóstico confirmado, ela tem muitos direitos, elas têm aí alguns benefícios que podem ser obtidos, né, junto ao INSS, e para que se tenha maiores informações, tem, por exemplo, algumas instituições que permitem a você esclarecimentos, independentemente de terem a necessidade do tratamento ou fazerem o tratamento com elas, né, eu tenho certeza que o GAC faz isso, o GAC faz todo esse processo de instrução, e por isso que eu estou fazendo questão de citar aqui mais uma vez a questão da solidariedade para com essa instituição, porque ela se propõe a muitas coisas, não só o tratamento e combate ao câncer, mas também a instrução, né, para com esse tipo de situação, que é a obtenção de benefícios, né, então cabe dar uma olhadinha com carinho lá no site do GAC, se você de repente estiver aí no Vale do Paraíba, né, e estiver próximo a São José dos Campos, tem a unidade do GAC em São José dos Campos que cabe fazer uma visita, conhecer e entender como é que é toda essa tramitação, e partindo disso, né, fazer a doação, né, ser solidário, tem aí o QR Code que encaminha você direto à conta do GAC, vale muito a pena a gente colaborar com isso. Falando em, só de cortar só um minuto, falei em doação, em colaboração, eu gostaria, assim, de, de, não pedir, é, pedir, né, mas, assim, falar sobre um projeto que eu estou meio que me engajando com uma colega também que é paciente oncológico lá de Florianópolis, que se chama Pacotinhos de Amor. Então, assim, a gente recebe doações de lenço, batom, bijuteria, esmalte, maquiagem, para fazer os pacotinhos e doar para, para as pacientes oncológicas. E era justamente aí que eu ia chegar, né, porque você me contou disso, e, e eu quero saber muito mais desse pacotinho do amor, né, para você que vivenciou uma situação em que, né, eu estou vendo seus cabelos curtos, você me falou de um, de um protocolo bastante agressivo, aí, pelo qual você passou, dois, né, E o que aconteceu com você fisicamente, né, houve lá emagrecimento, houve um engordar, houve uma queda de cabelo, houve alguma coisa que alterou e que aí, de certa forma, baixou um pouco a sua autoestima? Olha, César, minha autoestima não mexeu, vou ser sincera. Quando, o primeiro protocolo que eu fiz, né, que começou a cair um pouco o cabelo, eu falei assim, ah, vou cortar o cabelo, o cabelo era comprido, vou cortar o cabelo mais curtinho, cortei aqui na altura da orelha, eu acho. Aí, logo assim, uns dois dias depois que eu cortei, começou a cair o cabelo até no meu prato de comida. Eu falei, já deu, vou raspar. Peguei, passei, a maquininha. Aí, passei a maquininha e aquele pedacinho de cabelo que estava na cabeça começou a cair no corpo. Eu falei, ah, passar direto. Então, assim, não teve minha autoestima em relação a isso, para mim, não foi problema, de verdade. Tanto é assim, que da primeira vez, eu ainda usei lenço. para sair de casa, para ir para a clínica, porque aí, na época, 2019, não tinha pandemia, eu acabava indo para os lugares. Eu usava lenço, sim. O ano passado, eu falei, ah, eu não quero saber desse negócio. O negócio aperta a cabeça, esquenta a cabeça, não quero saber de lenço. Tanto é que eu tenho um monte de lenço aqui que vai ser doado para os pacotinhos de amor, porque eu falei que eu não quero saber. E assim, o primeiro protocolo, eu engordei muito, porque a gente usa muito a cortisona durante o tratamento. Então, eu cheguei a engordar mais de 15 quilos durante o primeiro protocolo. No segundo protocolo, como eu tive muita constipação, muita diarreia, eu emagreci quase 10 quilos. Eu emagreci muito. Eu cheguei a tomar um suplemento para eu engordar, porque durante o processo de quimioterapia a gente não pode emagrecer. Então, eu cheguei a tomar suplemento, assim, diário, para eu chegar num peso que não houvesse problema no tratamento. E, assim, o legal é que no primeiro protocolo, eu lembro que eu coloquei no Instagram uma foto minha que eu estava aparecendo o tio Chico da família Adams. careca, com olheira, e eu nunca fui ligada à maquiagem, ia para uma festa, era um batom, um blush, de só, sabe, nunca fui. Aí eu coloquei, se alguém poderia me ensinar a fazer uma maquiagem, porque aquela cara de tio Chico não estava legal, né? aí uma amiga minha falou, e ela vende produtos de beleza, de maquiagem, ela falou, vou te ensinar. Ela veio aqui em casa, me ensinou, fez maquiagem em mim, eu lembro que no dia estava tendo o foot truck de lanche, de alguma coisa no centro, mas eu sei que eu fui toda bonita maquiada, né? E aí eu aprendi a fazer a maquiagem, porque a única coisa que eu não gostava muito era aquela cara de tio Chico. Mas não que também que me atrapalhasse, não. Aí no segundo protocolo, eu usava máscara, né? Não dava nem passar para passar batom. O máximo que eu fazia quando eu estava com olheira era passar um... Eu sou tão craque em maquiagem que eu não lembro o nome. um corretivo, acho que não, uma base. Passava uma base na olheira e tá bom. Não passava mais nada também. Mas, assim, em relação à minha autoestima, não... eu acho que também o que houve, o que me ajudou muito em relação a isso foi o meu marido, entendeu? Porque mesmo careca, com olheira, com cara de tio Chico, ele falava para mim, ele falava mas eu não casei com o seu cabelo. eu casei com você. Entendeu? Ele falou assim, cabelo, cabelo cresce. Até para que as pessoas entendam, até para que as pessoas entendam, né? E nós vamos voltar nos pacotinhos de amor, tá? Mas, qual é a importância da família num momento como esse que você viveu? é uma importância muito grande em relação a tudo. Em relação, assim, igual a autoestima, você acha um marido virando para você falando, nossa, você está feia, careca, ou, põe uma peruca, e acaba realmente com a mulher, né? E se a família está ali do seu lado, te dando apoio, te dando carinho, eu lembro que tinha dia que eu estava mal, o meu marido, ele falava, eu não sei o que eu faço, eu falava para ele, não faz nada, só fica do meu lado. Entendeu? Então, assim, então tem tem tudo isso, eu acho que a família, nesse momento, ela é um grande alicerce na vida da gente. A minha mãe, quando eu faço quimioterapia, a minha mãe, ela larga da casa dela e vem ficar comigo. Aí, ela cuida de mim, cuida das crianças, cuida dos, desculpa, cuida dos cachorros, cuida de todo mundo. E ela fica aqui, a semana, fica o tempo que eu preciso. Então, assim, a família, ela é é um alicerce muito grande nesse processo. É uma ajuda essencial. Bacana. E você, mesmo com com tudo isso, vivenciando tudo isso, né, você ainda se volta à solidariedade, você se volta à doação, tal como essa que está fazendo agora aqui, se doando para nós, se doando de uma forma muito pronta, tenho que dizer a todos, tá, que de bate pronto, né, quando eu a convidei para estar aqui, você já se prontificou, então. Sim. e você ainda está se imbuindo, se envolvendo com outros projetos, pensando nessa questão, né, que a você não afetou tanto da questão da autoestima, até mesmo por conta do que você citou, né, de ter a família muito próxima e essa família está ali entendendo todo aquele momento seu e não te apontando por uma questão ou outra, a falta de cabelo, a orelha, a olheira, a cara de tio Chico, né, e está criando agora pacotinhos do amor. É, esse pacotinho, eu sei que muitas mulheres vão ter a sua autoestima sabe, bem mais mais alta, porque tem mulheres que a autoestima fica bem baixa, fica, elas sofrem por não ter cabelo, sofre porque cai sobrancelha, sofre porque cai cílios, sabe, então assim, tem mulheres que fica bem afetada, fica bem afetada, tem vergonha de não ter cabelo, sabe, porque é vergonha de cair o cabelo e eu acho que esse pacotinho ele vai ajudar, sabe, igual eu falei assim, mas batom, batom na pandemia ninguém está usando, então vamos pôr aí um rime ou uma sombra, um esmalte, sabe, por mais que a gente não possa tirar cutícula, mas dá para pintar uma unha, né, dá para ficar com uma unha bonitinha, dá para passar uma sombra no olho, um rimeo, tudo bem que tem vezes que nem os cílios a gente tem, né, eu lembro que no meu primeiro protocolo eu fui passar um rimeo e ficou três cílios espetados assim, eu peguei, arranquei o rimeo, falei, não, deixa quieto, vai sim, mas é, vai ser, eu acho que vai ser de uma grande ajuda sim, para muitas mulheres. Eu tenho certeza e vou te pedir já, já que você já estartou isso, né, os pacotinhos do amor, já que você está fazendo isso, você abraçou essa causa, indica aí como é que as pessoas podem fazer para te ajudar nisso, indica onde te contactar, como te contactar, para de repente estar levando para você isso, como vai ser feito, pode, aproveita que você tem aí o canal aberto para você. Ó, é, para entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo meu Instagram mesmo, no meu Instagram eu acho que provavelmente tem o número do meu celular, ou se as pessoas que estão vendo, tiverem no grupo, né, do do Jumara, lá tem o meu telefone, porque eu estou no grupo, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para fazer essas doações, ou me procurar mesmo pelo Instagram, pelo direct do Instagram, e para fazer essas doações, as bijus podem ser bijus usadas, não precisam ser novas, a gente dá uma limpada, a gente higieniza, para entregar, tem que ser bijus em perfeitas condições, né, não adianta chegar uma biju quebrada para a gente, mas pode ser usada, sem problema nenhum, e aí esses pacotinhos a gente põe um kit de esmalte, o lenço e uma biju, e aí eu estou vendo, né, para deixar no hospital de São Sebastião, que uma vez por semana tem um médico oncologista lá, eu quero conversar com o hospital lá, para estar deixando nesse dia, estou conversando com o departamento de, vou conversar com o departamento de marketing da clínica, que eu faço o tratamento, para estar deixando lá também, e, assim, a princípio, não estarei fazendo doações para outras cidades, porque aí tem o custo de frete, e como, assim, é uma coisa que não tem como ficar saindo do nosso bolso também, então, eu vou dar abrangendo só a região do litoral mesmo, sabe, mas, mesmo sendo só o litoral, o litoral tem muita paciente, muita paciente oncológica, muitas pessoas que passam por isso, entendeu? Então, acho que só o litoral já vai ser o suficiente para entregar muito pacotinho. Sim, nada impede, né, das pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, que também, né, se prontifiquem quem sabe, mais tarde, ajudá-la com o envio para outras localidades, porque uma ação como essa, ela precisa ser exaltada e precisa haver a colaboração. Sim. de toda e qualquer forma. Eu entrei em contato com essa colega de Florianópolis porque eu achei o projeto dela muito interessante. Então, eu entrei em contato e ela falou para mim, ela falou assim, Renata, tem uma menina de Portugal que entrou em contato comigo, perguntando se ela poderia fazer esse projeto lá em Portugal. entendeu? Não que a gente tenha uma ligação de uma com a outra. O que ela recebe lá fica lá, a doação é dela lá, o que eu receber aqui, a doação é minha aqui, o que a menina de Portugal receber de doação é dela lá em Portugal. Mas, eu pedi uma autorização para ela para estar usando o nome do projeto dela, sabe, para estar copiando o projeto dela aqui e foi isso que ela falou para mim, ela falou assim, não é uma cópia, sabe, a gente está fazendo um projeto crescer, mas só que a gente não pode, ela falou, eu não posso daqui de Florianópolis doar um pacotinho para São Paulo. Ela falou assim, então, é legal outras pessoas de outras regiões estarem fazendo também esse projeto para daqui a pouco se Deus quiser está no Brasil todo, né? É, uma pessoa de Portugal já procurando, então, por que não pensar no mundo todo, né? Sim, é. E bons projetos precisam de fato serem propagados, né? Bons projetos, aqueles que são de fato solidários, aqueles que são de fato engrandecedores a toda uma sociedade que muitas vezes já é maltratada, nós sabemos aí que temos dificuldade por parte do poder público atender todo mundo, a gente também não pode ser cruel aqui e dizer que eles nos faltam em tudo, você disse que é muito bem atendida desde o princípio do seu tratamento, então, às vezes acontece de termos pessoas que não são atendidas, da dificuldade do próprio poder público em atender a todos, então, termos solidários com projetos e instituições que vão fazer o bem à sociedade é sempre muito importante. Sim. E a grandeza dessa pessoa, dizer que você não está copiando e sim você está propagando é algo fascinante, né? Então, essa semana eu falei com essa colega, eu falei assim, Grazi, eu já tenho os meus lenços, recebi doação de mais três lenços de uma tia minha e doação de dois batons Grazi, não tenho nada para começar a fazer, ela falou assim, não desanima, não desanima que o começo é assim mesmo. Hoje, ela recebe caixas fechadas dessas empresas de esmalte, empresas de maquiagem, ela recebe caixa fechada. Entendeu? Mas isso, ela já está no projeto já faz mais de um ano. Eu estou começando agora, ela falou assim, não desanima, pede esses dois batons, guarda aí que daqui a pouco chega mais. Então, está aqui, guardadinho os batons, vamos ver, daqui a pouco eu espero receber bastante. E vai, tenho certeza. E eu já me comprometo a te mandar alguns. Ah, obrigada! Algo como isso que você está fazendo precisa ser feito, precisa ser propagado. E eu fico extremamente feliz de estar podendo, de alguma forma, contribuir com que as pessoas fiquem sabendo disso. Nós temos pessoas lá no grupo do Brasil inteiro. Nós temos pessoas lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, nós temos pessoas de várias localidades de todo o Brasil. E aí, para aqueles que ainda não fazem parte do grupo, que tiverem interesse, está lá no link da... tem um link lá na bio do meu Instagram, tem também lá no Facebook, tem lá no YouTube, e eu vou fazer questão de colocar, né, e deixar mais e mais ainda isso, para que você entre, para que você se envolva num movimento de realmente termos conhecimento, buscarmos o autoconhecimento que é tão importante, sabermos de nós como você sabe de si, né, e propagar a possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Ah, mas... Uma vez, uma vez, o médico falou para mim, eu fui levar meu filho no... no ortopedista, aí esse ortopedista pegou e falou assim para mim, olha, Renata, nós médicos sabemos que aparecem nos exames, mas quem sabe realmente se tem alguma coisa errada é o paciente. Então, acho que foi isso que me levou a procurar realmente o que um ginecologista, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Não era uma coisa normal. Então, a pessoa, se está sentindo alguma coisa diferente, a pessoa tem que ir atrás. Não tem que deixar para amanhã. A gente fala da saúde, né? A saúde precisa ser uma prioridade. Precisa mesmo. Eu tinha te pedido aí uma hora para nós conversarmos, uma hora para a gente dar recado e isso já passou faz um bom tempo. Já? Eu gostaria, até para não ficar te tomando demais, eu gostaria que você, se possível, deixasse, além de reforçar, eu gostaria muito que você reforçasse agora a questão do seu projeto, os pacotinhos de amor, de como, de novo, de como as pessoas te encontrar, o que você pretende que as pessoas te doem para que você siga com esse projeto. E, depois de falar isso, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem sua, uma dica, algo que, em especial, que esta seja para aquelas pessoas que estão com câncer, para aquelas pessoas que têm um familiar com câncer, para aquelas pessoas que, como eu, perderam pessoas muito queridas para o câncer. aí, vou falar do pacotinho primeiro. Ó, o pacotinho são doações de lenço, batom, maquiagens, bijus, podem me encontrar através do meu Instagram, que é arroba meu underline câncer underline por underline tris. Pode entrar no meu Instagram, entrar em contato comigo pelo direct, acho que, provavelmente, tem o número de telefone lá. E uma mensagem assim, de imediato. Ó, César, tem uma coisa que eu sempre falei, né, eu acho que me ajuda e pode ajudar assim, as pessoas que estão passando por esse, pelo câncer hoje, né, que o câncer, ele não é uma sentença de morte. O câncer é uma sentença de vida. É uma sentença de esperança. Porque eu acho, assim, que tudo que a gente passa na vida tem que ser passado, tem que ser tratado. Você não pode deixar para amanhã os sinais que o seu corpo está te dando hoje. Sabe, você achar, ah, um carocinho aqui, ah, depois eu vejo. Não, não tem depois. Tem hoje. Sabe, nossa, uma dor de cabeça que não passa. Ah, é uma enxaqueca. Não deixa para amanhã. Sabe, vai, vive o hoje. Sabe, vai procurar o hoje. Eu acho que a gente tem, sim, que ter o famoso autoconhecimento. A gente tem que saber os sinais que o corpo dá para a gente e não deixar esses sinais ficarem fortes. Então, é uma coisa que eu sempre falo para minhas colegas, né, que a gente fala que nós somos a Oncofriis. Eu falo para elas que câncer para mim não é sentença de morte, é sentença de vida. E é isso que me deixa aqui, ó, de pé, pronta, sabe, lutando, porque eu tenho duas pessoinhas que dependem muito de mim ainda, sabe, eu tenho uma menina de cinco anos, um menino de doze, e é por eles, é por eles que eu estou aqui, agradecendo todo dia a Deus, por mais um dia que eu levanto. O que que eu digo? Eu quero te agradecer de uma forma, assim, sem tamanho, por esse bate-papo. Eu que agradeço. Respira. são muitas as pessoas que passam e marcam nas nossas vidas. Muitas. Algumas muito positivamente, algumas eu diria despretensiosamente. E eu diria que o enfrentamento a essa doença seja talvez a parte mais dolorosa que nós temos que passar. E para mim é muito gratificante ver uma pessoa como você que faz esse enfrentamento com um sorriso no rosto, que faz esse enfrentamento nos passando alegria, nos passando força e vontade de ver a vida cada vez mais como ela precisa ser vista. eu tive pessoas muito queridas, pessoas que eu amei que acabaram sucumbindo a essa doença. Eu tenho tias, em especial uma ao qual eu morei junto e que teve três cânceres e chegou um dado momento em que ela não aguentou mais. Ela não aguentou mais. Tem a minha sogra que dá nome a essa jornada que também teve um câncer e esse acabou por vencê-la. Mas eu tenho certeza que todas essas pessoas elas continuam junto de mim, continuam junto da minha família, continuam junto conosco e elas só mudaram de plano. Elas deixaram esse plano terrestre e foram para um plano espiritual e elas nos acompanham, elas nos acolhem, elas nos olham e elas nos guiam, tal como minha mãe que faleceu, não por conta de um câncer, mas também já faleceu há muito tempo e ela também vem me acompanhando por toda a minha vida. E quando você diz que isso é um sinal de vida, eu vou entender que mesmo que o câncer acabe por vencer uma pessoa, ela ainda se mantém viva, ela ainda se mantém a seguir conosco. E é por isso que é tão importante para mim estar fazendo esse papel, estar buscando aqui que as pessoas ajudem no combate ao câncer com instituições como o GAC, é tão importante para mim ouvir pessoas como você, como o João, que abriu essa jornada, diria que deu o primeiro passo para que nós fizéssemos uma grande caminhada e que de fato a gente tenha isso que você tem aí, que você passou para a gente aqui, em especial para mim, que é essa grande força de vontade de seguir a frente, de olhar pequenos gestos para que a gente continue sendo ser humano, para que a gente continue sendo propagador do bem. então eu te agradeço imensamente e como eu disse, pode contar que eu vou te ajudar se não com muito, porque eu sei que você mereceria muito mais, mas com pouco, porque eu acredito que o pouco que eu ajude e o pouco que cada um ajude vai se somar e vai fazer com que muitas e muitas pessoas sejam acolhidas por você no seu projeto e vamos seguir em frente, vamos fazer com que... Eu já estou recebendo mensagens aqui no meu Instagram de pessoas perguntando se eu estou precisando de esmalte, de batom, que quer fazer doação. que maravilhoso. Que maravilhoso poder ajudar você de alguma forma, poder fazer com que isso cresça e pode ter certeza que você pode contar comigo porque eu vou ajudar você em tudo que você quiser, sempre que eu puder, eu vou estar falando a respeito disso. Muito obrigada. E tem uma senhora, César, que é lá da clínica que eu faço tratamento, ela tem mais de 70 anos. Ela já está há uns 4 anos nessa luta também. É uma senhora, sim, que ela tem um astral. O último protocolo dela, o ano passado, cada vez que ela ia fazer quimioterapia, durava 9 horas cada sessão de quimioterapia dessa senhora. Ela saía da clínica coisa de 9, 10 horas da noite, e assim, quanto mais tempo você fica fazendo quimioterapia, mais você fica cansada, mais seu corpo fica desgastado. E essa senhora, César, não teve um dia que ela desanimou. Ela saía da clínica no dia seguinte, ela estava lá no grupo com a gente, falando, ela falava, ah, hoje eu não estou bem, não sei o que, mas estava ali, ó, ela está ali firme e forte. Cada vez que ela ia fazer a quimioterapia, eu falava, meu Deus, hoje é o dia dela. Mas olha, não existe. Está ali, ó, firme, 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 e ela é um anjo, um anjo, um anjo, um anjo. Tem mais de 70 anos. E são pessoas assim que dá força para a gente também continuar nessa caminhada aí. Lições de vida, né, e eu tenho certeza que você está se tornando uma, já se tornou em de várias e está se tornando ainda mais na vida de outras pessoas. Com certeza. Está se tornando ainda mais na vida de outras pessoas. E eu quero te agradecer demais, demais, demais por isso, demais por esse nosso momento, demais por toda essa lição de vida que você não teve. Eu que agradeço por você ter me convidado, né, igual você falou, a gente é vizinho de bairro e nem sabia um da história do outro, né, e assim, nossa, eu fico, fiquei, igual eu falei para você, fiquei muito, muito lisonjeada pelo convite, sabe, de poder contar um pouquinho do teu passo, né, se Deus quiser ajudar outras pessoas, né, e queria te agradecer muito, muito, muito mesmo pelo convite. O agradecimento é todo meu. Diria que, né, para mim, foi mais do que gratificante, foi mais do que do que tudo que eu poderia imaginar, né, e eu espero que para quem nos acompanhou, né, também seja, para quem vai ver, né, em qualquer que seja a plataforma que a gente está aí, né, percorrendo, que isso seja cada vez mais visto, cada vez mais seja possibilitado aprender com você e que você tenha cada vez mais possibilidade de gerar a grandeza do seu projeto, né, que vem já de outra pessoa, que já é algo grande e que vai se tornar ainda maior, né, que os potinhos de amor se transformem em grandes correntes de amor, que as pessoas abracem isso de tal forma e se solidarizem a propagar ainda mais, então, meus parabéns por isso, meus agradecimentos, né, e que nós possamos ficar com Deus, né, amém, e você sempre com uma grande saúde, muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço a você, a sua família, e, ó, a gente tem mais passos ainda pela frente nessa jornada e eu quero contar com você, tá? Com certeza, pode contar, e se precisar, tô aqui de novo. Tamo junto sempre, fica com Deus. Muito obrigada. Tchau. Tchau.